Fala família, tudo bem com vocês? Não liga o descabelado do cabelo não, roupa de pijama Já são quase 9 horas da noite e eu vou mostrar pra vocês o dia a dia da Rafaela e do Nicolas Mas assim, o que eles têm que levar pra escola? Lição de casa, bolsinha do Nicolas, o que vai dentro da bolsinha do Nicolas O que vai dentro da bolsa da Rafa Vocês que tem curiosidade de saber como que é a escola do Japão, é tão rigorosa assim Mostra pra vocês em detalhes, tá bom? Mas antes, pessoal, não esqueça de dar aquele super, hiper, mega, ultra like Que ajuda muito nós, vocês não imaginam, mas ajuda nós, tá? E se inscreva no canal se não for inscrito pra fazer parte da nossa família, tá bom? Começar pela do Nicolas, porque do Nicolas é menos coisa, certo? Então, o Nicolas todo dia, gente, tem que levar essa bolsinha, certo? Quando chega na segunda-feira, ele tem que levar um kit Então, é o futon O que é futon? É um kit de cobertor, gente Um colchonetezinho e um cobertorzinho com travesseiro Tem que levar esse kit Você leva na segunda e traz pra casa na sexta-feira pra você lavar, tá? Na sexta-feira de volta, na segunda-feira você tem que lavar de novo Então, você tem que trazer isso aí Na sexta-feira você tem que levar um baldinho Porque lá eles trocam a fralda das crianças e colocam dentro do baldinho, certo? Então, na sexta-feira você tem que trazer esse baldinho de volta O baldinho fica a semana inteira lá e na sexta você traz de volta, né? Fora isso, ele vai com essa bolsinha, certo? Tem que levar fralda É uma, duas, três, quatro fotos por dia? É o que vem no dia Então, se veio três fraldas, tem que ir três fraldas Sempre pra repor Porque lá na escola o Nicos tem uma gaveta Cada aluno tem uma gavetinha Então, lá tem troca de roupa Tem fralda a mais Então, paninho pra limpar Tem uma gavetinha dele Então, quando a gente chega na escola Você vai ter que ir lá na gavetinha Repor as fraldas Tirar a temperatura da criança Do Nicos Tem que tirar Medir a temperatura E escrever no papelzinho Que eu vou mostrar pra vocês Mas, continuando aqui Tem que levar a fralda Tem que levar Todo dia Babador Babadorzinho assim, tá vendo? E chegando lá, gente Tem lugar pra tudo, tá? Tem lugar pra você colocar o sapato O sapatinho dele A meia dele Lugar onde você coloca Esse babadorzinho Tá? Você tem que pendurar Essa toalhinha Tem um lugar de pendurar a toalhinha lá Com o nome dele E tem um lugarzinho De você colocar esses paninhos aqui Certo? Um termômetro, gente Por quê? Porque... Essa pastinha vai junto, certo? Tá com o nome dele A classe e o nome Ó, aqui tá os dias, né? Aqui no Japão O mês é primeiro Depois do dia Então, amanhã Dia 18 De junho, né? Esses candi aqui São os dias de semana, né? Então, segunda Terça Quarta Quinta e sexta Amanhã é quinta-feira Então, você tem que colocar Vai tirar a temperatura Tem que ter nome em tudo, tá? O nome do Nicolas aqui Você vai medir a temperatura E vai anotar aqui Certo? E vai falar se ele tá bem Aqui É quando não tem nada Tá muito bom Aqui Esse aqui E esse aqui Certo? Aí dá a sua assinatura No caso aqui é o meu nome No caso aqui é a Lenara Então, todo dia Tem que fazer Esse processo aqui E Mês a mês Eles tiram o peso, né? Peso e tamanho da criança Eles anotam nessa folhinha aqui Fora isso, gente Vem também Esse papelzinho aqui, ó Tem que ser anotado, gente O que que ele fez No dia anterior Se ele comeu Se ele brincou O que que ele fez Que hora que ele foi dormir Tem que anotar tudinho Aí assim, ó Esse lado aqui É o lado que eu escrevo De manhã De manhã E esse lado aqui É o que a professora escreve O que que ele fez no dia Então, esse aqui Foi no dia de hoje Certo? Então, ó Inclusive, tá em português O que que ele comeu de manhã? Leite de soja Tem que escrever, né? Aí, horas dormidas Que hora que ele foi dormir? 21 horas Às nove da noite Acordou às sete e vinte Aí tá aqui Se fez cocô Se tomou ou não Se tomou banho Saúde Se tá bem ou não Humor Se tá bem ou não Aí, se não tiver bem Os motivos Tem alguns motivos aqui Tipo de febre Se vomitou Diarreia Você tem que anotar Se tá tomando remédio Você tem que anotar aqui E aqui O que que ele fez E quem preencheu Né? No caso aqui Eu coloquei Papai preencheu E eu escrevi Em Hiragana E aqui A professora Escreveu O que que ele fez No dia Apetite Ele teve Lanchinho Ele tomou leite de soja Lá Aí O cardápio O mesmo cardápio Eles dão um cardápio Né? Então A gente sabe O que ele vai comer Todo dia Aí Fez Se fez ou não A cesta Né? Aquele cochilinho Que ele estirou Então Ele dormiu Da meia-dia e quinze Às doze e vinte e cinco Da tarde E aqui A professora escreve O que que ele fez Ela escreveu Em Romadi Nessas letras Que a gente consegue Entender Né? Eu procuro Eu escrevo assim Mas dá pra escrever assim Também Que elas entendem Então aqui Foram os outros dias Tá vendo? Eu escrevo Naqueles que A Lenara que escreveu E a professora escreveu Aqui Então todo dia Tem que fazer Isso Tá gente? Todo dia Interessante, né? Então do Nicolas Basicamente É isso Né? A gente tem que levar O Nicolas na escola Diferente da Rafa A Rafa já tem que Ir sozinha Pra escola Gente Isso é um negócio Que a gente Que é estrangeiro Brasileiro Estranha um pouco Porque no Brasil A gente leva A criança na escola É uma coisa normal Aqui não pode Gente Não pode levar A criança na escola Na idade dela Não A partir dos 6 anos De idade Não pode mais levar A criança na escola Eles tem que ir sozinha Mas assim Vai um líder Do grupinho Tem os pontos Certinhos Onde tem que se encontrar Então um vai Um se encontra No ponto do outro Vai juntando Vai juntando E tem um líder Que Um maiorzinho Né? Que vai Vai atravessar a rua O líder vai na frente Ergue uma bandeirinha Aí todo mundo passa É um negócio super seguro Mas assim Demorou pra gente Botar fé Sabe? No começo Demorou Mas É super confiável Gente E aqui Os japoneses Eles já Já passaram por isso Então Sempre quando eles Vê Essas criançadas De bonezinho amarelo Meu filho Você Colocou o pé na rua Eles estão parando Mas é super tranquilo Agora a da Rafa L Já é Mais complicado Gente Essa aqui É a mochila da Rafa Certo? Aquela mochila Hiper Ultra Mega Pesada Né? Tem que ir Um Lapito Se caso Vim Tá com uma coisa Diferente As rapitas Na rua Né? Então gente No caso dela Vem uma lista Dos materiais E livros Que ela tem que levar No dia seguinte E eu vou mostrar Pra vocês No caso da Rafa L Gente Vem esse caderninho Todo dia Tá? Com o nome dela E Ela escreve A professora pede Pra escrever As matérias Do dia seguinte As crianças Que tem que escrever Né? A matéria Do dia seguinte Então Amanhã Mês Seis Do dia Dezoito Quinta-feira Né? Aqui ó Moku Moku É quinta-feira Então aqui ó Esse um Dois Três Quatro Cinco São as matérias Então aqui ó Kokugo Sansu Do Toku Onga E kokugo Kokugo É língua japonesa Sansu É matemática É Do Toku Do Toku É educação moral E Onga É Ongaku É música Só que aqui gente ó Eu tenho já Traduzidinho Né? Então Quando tem Kokugo É língua japonesa É Sansu É matemática Ongaku Música Taiku Educação física Do Toku Educação moral Tem Zuku Arts Seikatsu Cotidiano Né? Então eu tenho colado aqui na parede É O horário das aulas Né? Então ela começa Oito e quinze E ela sai gente Previsão Duas e cinquenta Então eu tenho esse muralzinho aqui Com o nome dela Pra não esquecer Que ela tem que aprender isso aqui Então eles aprendem primeiro Essa escrita aqui Gente Que é o Hiragana Tá vendo? Hiragana Então Ela tá aprendendo isso aqui Primeiramente na escola Então eu deixo coladinho aqui Porque ela escreve bastante Né? Então Aqui são as matérias E aqui a professora escreveu A lição de casa Né? Quando você vê tudo Esse monte de rabisco Aqui gente Não vai pensar vocês Que eu entendo Tá? Eu não entendo não Gente Eu coloco no Google Tradutor Porque senão Não teria como Então Essa lição de casa É sobre ler livro O livro de Língua japonesa dela Então Aqui tá falando Pra ler Da página cinquenta A cinquenta e cinco Que eu deixei separadinho aqui Os livros dela Ai Gente E o livro É de trás pra frente Tá? Essa aqui Essa aqui É a traseira Aqui é o começo Tá? É o contrário Então Então Essa lição dela É ler Tem as gravuras Né? Então ela tem que ler E depois checar lá Que leu Duas páginas E um Um círculo De que ela leu Olha a lição de casa Delicente Então esse é o livro De língua japonesa Esse aqui É o livro De música Inclusive eles tem Um instrumento musical Que é Esqueci o nome Mas é tipo um pianinho Né? Então eles tem Aulas de Música Também Né? E tem aula de Esse aqui é o caderno De matemática Tá? Então Bastante figuras Olha aí Ó Super legal Gente Bem ilustrados Os livros deles Todo dia Tem que ver As matérias Que a Rafael Vai ter no dia Seguinte Tem que separar Os livros Tem que ver Se a professora Pediu É Se passou A lição de casa Mas todo dia Ela passa A gente pede Pra Rafa fazer A lição de casa E a gente vai Separando os livros Que ela tem No dia seguinte Tem que deixar Tudo pronto Gente Porque chega Amanhã cedo É um trupé Muito curto De manhã cedo Então Eu deixo A minha roupa De serviço Preparada Já A Lenara Deixa as coisinhas Das crianças Prontas Tudo pronto Mochilinha Deixa na cabeça O lanchinho O café da manhã Que eles vão tomar A hora que acordar De manhã Já Pá 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 E uma menininha Que vem buscar A Rafaela Aqui na escola A menininha Que acompanha Ela até a escola Uma maiorzinha A Rafaela Sai primeiro E leva o Nicolas Depois Então todo dia É esse ritual Pra vocês que não sabiam Todo dia É assim gente E tem que Medir a A temperatura da Rafaela Também Todo dia E marcar Num caderninho Numa furinha Nessa aqui Ainda bem que Tá em português Tá vendo Então tem que Marcar A temperatura E dar O Colocar o seu nome De quem Tirou a temperatura Da Rafa A vida no Japão Não adianta falar assim Mas É corrida Né Muito corrida O tempo O tempo é curto A gente tem que Deixar as coisas Prontas Porque Chega amanhã cedo Não dá tempo Pra nada A gente coloca as crianças Pra dormir umas nove Mais ou menos Nove horas A gente vem todo mundo Pro quarto Já deixa as luzes Bem fraquinhas Né Pra eles ir Pegando sono Até umas nove Meia Dez horas No máximo Estourando A Rafaela tem que Estar dormindo Chega amanhã cedo Seis e quarenta A gente acorda ela Pra ir pra escola O Nicolas vai um pouquinho Mais tarde Gente Mas todo dia Essa rotina Né De De escola Das crianças Vocês que não sabiam Agora Contei em detalhes Pra vocês Como que é O dia a dia Dos nossos queridos Filhos Aqui no Japão Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um vídeo explicativo Pra vocês Que tem curiosidade De saber como que é O dia a dia Das crianças Aqui no Japão Escola A rotina deles E eu falei pra vocês Como é a rotina Dos nossos Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Assistam todos Os nossos vídeos Até o próximo vídeo Vai vai mata neia Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto